E aí pessoal, tudo bem? Luiz Felipe aqui pra falar com vocês que a gente vai fazer hoje uma pintura, é isso mesmo. A gente vai pegar desenhos que a gente já fez de conceito, como a gente já mostrou em vídeos anteriores e a gente vai pintar, a gente vai apresentar esse trabalho pro cliente com uma cor, com uma definição bacana de forma que você realmente cative o seu cliente ou que você produza um trabalho de arte que você curta, que você goste e a gente vai fazer isso aqui no computador, passo a passo, um pouquinho de cada vez. Então vem com a gente, conhece um pouquinho desse nosso trabalho e aprenda aí, tenta fazer em casa também, encha de cor aí o seu trabalho e aproveite então pra fazer uma produção bacana pra você. É isso aí, vamos lá! E aí pessoal, tudo bem? Luiz Felipe aqui do Brana, tudo bem? E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre a pintura, a gente fez na semana passada o desenho das linhas do conceito de três barcos que são barcos de uso diurno, que a gente chama de day sailors e a gente agora vai passar pra fase de pintura. O que significa essa pintura? A gente tava fazendo o conceito pra apresentar pra um cliente. Então a pintura nessa fase é importante pra dar um volume, pra apresentar as melhores características do barco, dar uma noção de profundidade pra esse cliente e claro, também deixar bonito, né? Porque se a gente faz as linhas usando software de modelagem, se você tá usando o AutoCAD, se você tá usando o Rinoceros ou algum outro programa similar aí pra fazer o 2D como a gente fez, ele ainda tá muito cru, né? É um desenho só de linhas. É possível apresentar? É. Inclusive é importante. Depois a gente vai falar um pouquinho de como que a gente apresenta a ergonomia pro cliente, como é que você vê a ergonomia, né? A gente falou um pouquinho no vídeo passado, a gente pode aprofundar um pouquinho esse assunto no futuro. Mas o importante agora é apresentar esse desenho da melhor forma possível. Então, se você já tem essas linhas prontas, como a gente já tem aqui no nosso, né? O próximo passo é simplesmente fazer essa pintura que a gente vai cobrir um pouquinho, né? E é importante dizer que essa pintura é um pouco artística, sim, mas ela tem uma função técnica, ou seja, ela tem que mostrar pro cliente um pouco, né? Do volume, como a gente falou. Tem que apresentar alguns esquemas de cores. E é importante pra você, se você estiver fazendo uma venda, por exemplo, cativar o cliente, né? Cativar no sentido de ter harmonia entre as cores, entre as paletas. É importante que você saiba fazer isso, e isso vem muito por experiência. Então, não vai ser da primeira vez que você vai aprender, né? Muitas vezes a gente erra, a gente começa errando muitas vezes, depois tem que consertar, apresenta uma vez pra alguém, pra algum colega, pra quem trabalha com você, ou pra familiares, amigos, né? Que gostem desse assunto. E aí você vai refinando o seu desenho, a sua pintura. E tem uma série de técnicas que a gente apresenta. Aqui a gente vai só fazer uma demonstração pra vocês verem um pouquinho de como que a gente trabalha. Eu acho que é legal pra vocês se inspirarem um pouquinho e poderem seguir também com o trabalho de vocês. Bom, vamos lá então. Vamos pra nossa prancheta. A gente tá aqui usando um artifício, né? É muito legal esse programinha que a gente utiliza, que é o Sketchbook. Ou seja, a gente pegou as imagens que a gente trouxe lá do programa de modelagem, né? E agora aqui a gente se, vamos dizer, a gente se esquece um pouco da escala. Por quê? A escala é muito importante pra você ter certeza sobre a distribuição, pra falar de ergonomia, pra falar de tudo isso. Mas em um determinado momento, ou seja, agora, né? Quando a gente tá fazendo essa parte um pouco mais artística, a gente transforma, exporta, né? Do programa de modelagem pra um formato de imagem. Aqui a gente tá usando o JPEG, mas você pode usar qualquer outro programa que você, qualquer outro formato que você prefira. E que trabalha, né? Que tenha uma linguagem reconhecida pelo programa de pintura que você usa. Pode ser o Photoshop, pode ser algum outro programa nessa linha. Aqui no caso a gente usa o Sketchbook da Autodesk também. E aí você importa essa imagem aqui, como a gente fez. E aí você tem essas linhas numa camada, né? Então se você olhar aqui desse lado da tela, você vai ver que existem camadas de distribuição. Já fez uma, né? Na verdade cada elemento desse aqui, cada caixa que a gente tá envolvendo o barco, cada barco, na verdade a gente importou como uma camada. Na verdade, importar como uma camada, uma imagem como essa, não é muito prático não, tá? A verdade é que eu queria determinar ou pintar ou fazer uma arte aqui nesses cascos, já com uma ideia melhorada de qual seria o espaço disponível, né? Então, vocês viram lá no último vídeo, né? Que a gente expôs os argumentos e tal. Mas essa importação pra cá, desse jeito que a gente fez, não é o melhor jeito de se fazer. Idealmente, antes de pintar, a gente teria que passar todas as linhas novamente, né? Usando aí um lápis, aí pode ser aqui um lápis preto e tal. Depois eu ensino, né? Eu mostro como é que a gente importou esses lápis, né? Essa palheta aqui. Mas o ideal seria repassar isso, usar aqui as ferramentas de elipse, tem curvas francesas. Então, isso ajuda a gente a fazer. Mas eu tava com pressa, eu queria já testar esses esquemas de cores, até avancei mais um pouquinho aqui. Então, eu queria conduzir aqui com vocês um experimento, né? Fazer um experimento aqui como se fosse fazer um barco novamente. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou tentar fazer pra um barco como esse aqui, que a gente vai chamar de canoa, tá? Deixa eu fazer aqui. Vou pegar a leira aqui. Essa canoa. Essa aqui. E aí, ele é uma embarcação um pouquinho mais afunilada, né? É diferente. Gente, é um pouquinho mais difícil de pensar a cor pra um espaço tão pequenininho aqui. Vamos pensar primeiro no casco, né? E uma vez que a gente faz o casco, a gente pode replicar. Eu tenho três exemplos aqui de vistas de plano vélico, né? E a gente pode replicar, já que o casco pode ser o mesmo. A não ser que eu faça. Aí, fica a seu critério, né? Eu posso fazer um casco pra um, um casco pra outro. No meu caso aqui, eu tô mais interessado em fazer um esquema bacana e replicar. E aí, depois a gente replica. Vamos lá. Então, eu vou selecionar primeiro. Vamos colorir. Eu selecionei primeiro a camada, né? A camada que tá... Cada quadradinho desse aqui é uma camada diferente. Então, deixa eu apagar esse... Lembrando que se você tá numa outra camada, você faz uma edição, ela não edita, né? A camada que não tá ativa, né? Como qualquer outro software que usa camada. Se você já tiver usado o Rhino ou o CAD, é exatamente o mesmo processo, tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar, então, fazendo uma cor base sobre esse casco. E essa cor eu vou pintar usando um pincel mais largo, né? A cor que eu vou escolher vai ser um azul. Pode ser uma cor qualquer. De preferência, uma cor que você ache que você vai utilizar já depois. Aí, fazer alguma arte, né? Que cor que você acha que você vai utilizar, né? Eu não sei. Eu vou procurar aqui uma cor um pouco mais parecida com uma madeira, um amadeirado. Depois a gente faz uns experimentos usando outros, tá? Então, vamos lá. A gente vai criar uma nova camada. E vai pintar sobre o barco. Não vou me preocupar agora se essa camada tá vazando, né? Se ela tá sangrando as linhas, porque depois eu vou apagar com a borracha, né? Então, eu vou deixar essa camada um pouquinho mais translúcida, assim. Só pra enxergar os limites do meu casco. Vou pegar a borracha. E vou apagar. Aí sim. Deixando esse limite mais rente, né? Aí você pode usar, né? Não deu certo, você faz um CTRL Z, né? E vai acertando. Aí aqui sim é importante você fazer direitinho, acertar minimamente, né? Os contornos do casco. Conforme você definiu lá no software do CAD. Muito bem. Agora que a gente já definiu essa primeira base, aí agora a gente pode brincar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero pensar esse barco como um casco realmente de um... Em madeira, né? Então, eu vou pegar o Copic aqui e vou escolher uma madeira, uma cor bem madeira mesmo, né? Tipo... Razzle Nuts. Isso aqui é legal. Vamos trazer esse tom um pouquinho mais pra baixo. Eu quero deixar ele mais escuro. Vou fugir um pouquinho desse Copic aqui e vou escolher um pincel que é sensível aí à pressão, tá? E vou fazer um recorte da área. Por quê? Aqui é mais legal a gente fazer um recorte porque você tem mais controle. Você já apagou o excesso de tinta fora das linhas. Então, agora o que você quer é delinear mais ou menos o espaço que vai ser útil, né? O espaço onde ocorre uma sombra, por exemplo, né? O espaço onde há uma delimitação ali dessa sombra, né? Por conta da incidência de sol, por exemplo. Então, isso agora começa realmente o seu trabalho como artista, né? Quer dizer, eu vou até escolher outra ferramenta, o sprayer, que me dá um pouquinho mais de controle nessa área. Então, ó. Vou colorir. Tá? Olha só que já tá tornando a cor um pouquinho diferente. Mas eu ainda acho que ela tá muito clara. Vou escolher um tom um pouquinho mais escuro. Clay. Legal. Vou baixar um pouquinho ainda mais o Clay. E vamos lá. Vamos tentar. Observa que o meu recorte aqui não foi muito preciso não, tá? Por quê? Porque, de fato, como esse desenho aqui não tá muito... Não tá uma escala muito pequena, né? Quer dizer, o desenho está pequena, a escala está grande. A gente não tem muito controle de quanto que vai ficar preciso aqui. Isso vai melhorar à medida que você aumente, tá? O seu desenho. Se você pegar esse desenho e aumentar, ativendo uma proporção maior, você consegue fazer com mais controle, tá? Eu vou fazer outro recorte. Vamos ver se deu uma diferença. Aí eu dei uma diferençazinha. Agora eu vou fazer um outro recorte. Um pouquinho maior, um pouquinho mais pra cima. Vou deixar assim, por enquanto. Eu vou escurecer um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver como é que fica. Vou escurecer um pouquinho mais a linha d'água. E aqui eu vou usar, aí sim, um tom bem mais baixinho. Olha como essas camadas vão compondo. Vou soltar aqui, ó. Vou soltar aqui, ó. Melhorou. De perto ela fica um pouquinho tosco, um pouquinho esquisito mesmo, tá? Mas é isso que eu falei. Depende da escala que você está usando. Vamos continuar. Vamos pensar agora em dar uma rabiscada na borda pra ressaltar um pouquinho, tá? Vou pegar essa elipse aqui. A elipse que é a mãe de todos os designers, como muita gente diz. Não é uma máxima muito útil na naval, mas ajuda sim, com certeza. Eu vou pegar uma cor bem clarinha. Vou deixar esse traço bem grossinho mesmo. E aí ele vai fazer uma diferença, tá vendo? Você pode deixar o traço mais fino, claro. Se você quiser, é só diminuir o tamanho do pincel. Mas isso fica a seu critério. O que eu estou fazendo aqui, gente, é realmente uma criação aqui na hora, tá? Não planejei o que eu ia fazer aqui em termos de arte. Inclusive, eu já fiz algumas vezes esse barco e cada vez que eu faço sai diferente, né? São ideias diferentes e você pode fazer quantas vezes você quiser pra experimentar soluções, etc. Eu vou pegar agora um lápis bem pequenininho, mais fino ainda. Eu vou fazer uma arte aqui. Vou pegar, ele tá em branco. Vou pegar a nossa elipse de novo. E agora ele mais fino. Eu vou fazer uns... Dizem umas menções aqui a um chapeamento, né? Umas chapas de madeira. Como se eu estivesse simulando que o nosso barco tá com planking, né? Com essas chapas. E aí eu vou fazer um pouquinho mais difícil de enxergar nesse barco. Até porque agora o pixel começa a ressaltar, tá vendo? Aqui na vela eu já tô muito próximo. A resolução desse desenho é muito baixinha. Mas pra um desenho dessa escala, né? A gente consegue ter uma imagem bastante clara do que o designer tá tentando passar. Quer dizer, um barco de madeira. Um barco de madeira. Tem uma reflexão. Aí depois você pode fazer uma arte aqui na água também. E aí se você quiser, refletindo. Aí fica a seu critério. Novamente. O que eu vou fazer aqui na vela agora, tá? Eu vou passar uma... Vou fazer uma nova camada. Sempre a gente faz uma nova camada pra orientar melhor. Pra poder fazer uma organização melhor do que a gente tá criando. Pra não errar. Eu observo. Essa camada foi criada em cima da anterior. Por enquanto não vai fazer muita diferença. Vamos lá. E eu vou criar agora um contorno nessa vela pra a gente entender. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer um contorno, mas como ela tem uma forma cheia, eu vou criar um contorno e depois eu vou preencher por dentro e vou tirar as imperfeições. Olha só. Vou pegar o meu pincel. Vou colocar uma cor também que eu acho que deva ser pra essa vela. Vamos supor aí que tem uma vela que tem que ser bem clarinha. Vou pegar aqui quase um cremezinho bem leve. Beleza. Pode ser um pincel um pouquinho maior mesmo. Esse aqui tá muito limão, né? Vou pegar um pouquinho mais de amarelo. Aí. Agora sim. Agora sim. Um pouquinho melhor. Depois a gente vai ajustando, tá? O importante é a gente conseguir fazer uma primeira passagem. Então vamos lá. Mais uma vez, sem me preocupar muito com os limites. Eu vou passar na vela. É preferível sempre que você tente fazer esse contorno até vazando um pouco ao invés de tentar acertar e perder o limite. Ou seja, esse limite ficar pra fora e não ser pintado. Porque aí a borracha fica inútil. Você vai ter que retocar com a própria cor que você tá usando, tá? Essa é uma cor bem de burro que fugiu. Mas vamos lá. Depois a gente vai aperfeiçoar. Beleza. Então. Agora que eu tenho essa cor. As duas velas, né? Nesse esquema aqui já pintadas. Já contornadas. Eu vou vir aqui com o balde com a mesma cor e vou pintar. E depois eu só retorco. Tá vendo que ficou uma imperfeição aqui por conta do efeito de anti-aliasing, né? O contorno dos pixels, né? Que estão fronteiriços. Ele não consegue preencher. Imperfeição aí dada pela máquina do próprio programa, tá? Então a gente contorna. Vamos lá. E aí ele fica preenchido. Você não vai ver nenhuma diferença. Certo? Legal. Vou fazer a mesma coisa. Vou diminuir um pouco a opacidade, né? Da cor. Eu faço isso na camada e não na cor, porque depois eu posso voltar a fazer com que a cor fique opaca, né? Ou seja, preencha de fato a vela, né? A gente vai usar esse artifício bastante pra poder entender como ver atrás dessa camada, né? Sobretudo quando você tá usando um artifício de recorte, né? Como esse de usar uma foto e pintar uma foto, etc. Vamos pegar a nossa borracha e fazer a mesma coisa. Apagar os mitos. Beleza, tô aqui fazendo ainda. Lembra sempre que se você organiza as camadas, você não precisa se preocupar em apagar a camada de baixo, né? Do casco aqui no caso, porque ela tá em outra camada. Então, se você passar a borracha ali acidentalmente, não tem problema. Vamos fazer aqui no pecho. Não apaga nada. Então, é tranquilo. Né? Vamos lá. Vamos contornando. Tenta sempre deixar a linha, né? Um pouquinho mais aparente. Porque é realmente um trabalho de linha isso aqui. Lembrando. Com o tempo você vai ganhando esse traquejo aqui. Beleza. Então, a gente tirou os excessos, né? Claro que pode ficar sempre melhor do que a gente já fez. Aí a gente vai aperfeiçoando aí com o tempo, tá? Então, fizemos aqui. Tá aparecendo mais uma velinha dessas antigas, né? De algodão. E agora, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar e fazer um gradiente. Que é uma forma muito fácil de você dar um efeito. Né? Na vela vai aparecer muito. A gente não tem nenhum feito aqui. Então, vamos fazer esse gradiente que é muito legal e dá um efeito rápido, né? Olha aí, ó. Vou puxar aqui bastante. Vou trocar essa cor, evidentemente, porque ela tá muito legal. Vou botar uma cor um pouco mais laranjada, né? Vamos ver aqui. Aí. E essa cor aqui vai ser outra também. São três cores, no fim das contas. A gente pega o amarelo, mas bem fraquinho. Bem creme mesmo. Aí. E aqui eu também vou trocar, porque eu achei esse lembrado. Acho muito forte. Ó. Aí, beleza. Então, a gente regula exatamente esse degradê, né? Que ele faz na vela. A gente pode trocar a direção que ele acontece. Olha lá. Bem suave, bem sutil mesmo. Eu vou usar esse mesmo setup pra fazer essa vela aqui. Olha lá. A mesma coisa. Esse aqui eu vou pegar um pouquinho mais de baixo. Vou trazer um pouquinho mais de... E observe o seguinte. Essa vela, ela provavelmente tá fazendo uma sombra, né? Nessa outra aqui. Ela não tá muito sobreposta. Mas a gente pode usar esse recurso aqui pra poder projetar essa sombra. Ou seja, essa sombra provavelmente tem um pedacinho dessa vela que tá fazendo sombra sobre a mestra. Sobre a vela de trás, né? Vela mais a ré, né? Então é só pra gente ter esses cuidados de quando fazer essa pintura, a gente poder direcionar a luz, né? A luz é muito importante. Por que a gente faz a pintura? Pra ter volume, né? Pra ter essa sensação de tridimensionalidade. Então eu sei que uma cor um pouco mais escura tá mais distante. Uma cor mais clara tá mais avante, né? Até mais perto do observador. E essa variação aqui, ela produz exatamente essa sensação de curvatura, né? Que seria muito difícil a gente fazer. É possível, é? Mas seria mais difícil a gente fazer na mão, né? Eu vejo aqui, a gente fez alguns experimentos aqui, né? Na vela do Fast Day aqui, já estamos trabalhando. Enfim, são experimentos mesmo. Então o ideal é que você treine, teste muitas vezes, até você chegar num resultado satisfatório. E se você estiver batalhando e brigando com o software, a solução é realmente pegar e fazer um degradê na vela. Cada vela tem uma forma aí, você muda essa direção aqui e rapidinho você tem um resultado bacana. É isso que é legal. Tá certo? Agora vamos, então, copiar esse casco. Vamos supor que a gente vai fazer esse outro barco aqui. A gente vai copiar esse casco, tá? Vou pegar esse casco, vou recortar ele. Vou tentar limitar, né? Tirar o máximo de vela que eu puder, porque a vela não me interessa. Vou pegar aqui bem o limite e depois a gente vai dar uma recortada. Primeiro eu vou, claro, né? Ah, aqui é mais fácil. Olha, como eu separei a camada, não tem problema. Vou passar em cima da vela, porque eu vou recortar só a camada do casco. Então, vou fazer assim. Vou pegar e vou copiar. Vamos de novo, né? Vou copiar e vou colar. Quando eu colar, ele vai criar automaticamente uma outra camada, tá vendo? E ele já me abre o disco aqui de movimentação. E aí eu pego isso e movimento aqui, ó. Pra cima do outro desenho. Claro que aqui eu tô usando desenhos exatamente iguais, né? Então, não tô me preocupando. Certo? Eles conseguem coincidir muito bem e eu não me preocupo. Agora que eu já selecionei a minha vela, já copiei o meu casco pra outro desenho, eu posso fazer outra vela. Aqui eu vou fazer o mesmo processo. Eu posso trocar de cor, posso. Mas eu quero manter uma mesma linguagem pra esses três desenhos de um mesmo barco, né? Então, eu vou simplesmente cobrir essa vela, certo? Mesma coisa. Fazer o contorno da nossa vela. E vou pintar. Pintar com ele primeiro, né? Nessa condição cheia, né? Condição mais opaca mesmo, mais lisa. E aí eu vou, novamente, reduzir um pouco aqui. Eu não voltei depois com a própria opacidade da outra camada, depois a gente faz isso. Não tem problema. E aqui, observa. Aqui eu já deixei, né? A falha aqui, nossa. Já deixei a vela na mesma camada do casco. Problema? Não, tá? Não é um problema. Não é tão bom quanto se você estivesse fazendo em outra camada, pra ter mais controle, como eu falei. Mas, você pode, essencialmente, depois consertar. Depois eu mostro como é que a gente faz isso. Então, veja que eu usei a borracha, né? Porque isso é um mastro. Então, o mastro é reto. Consigo usar a borracha, assim como eu também consigo usar o quê? Na minha elipse, né? Se eu quiser ter um pouquinho mais de precisão no controle da borracha, é só eu afastar um pouquinho, né? Faço as linhas que coincidirem e venho com a minha elipse e vou fazendo, vou apagando. Olha aí, aqui também é uma coisa, é só trocar um pouquinho aqui o ângulo. Beleza, agora ficou só a voluma da vela. Já, já tirei o acesso. Esse é o velinho aqui de proa. Fazer a mesma coisa com a vela de proa. De ré. Mastro de ré. Sentiu que tirou muito? Dá um Ctrl V e volta. Tenta de novo, olha lá. Ou tenta uniformizar, que é também uma opção, tá? Aparecer mais as linhas, né? Como eu falei, é um trabalho de linhas. Essencialmente, você só tá colorindo pra dar um pouquinho de volume. Cor não deve se sobrepor ao trabalho, tá? Olha lá. Voltei com ela maciça, né? Você observa que eu voltei um pouquinho e já percebi que eu posso tirar um pouquinho aqui da valuma, né? Olha, pra parecer mais trabalhinho. Vamos lá, tem cuidado. Muito bem. Agora a gente vem novamente com o nosso gradiente. E... Tchau. Agora, nossa vela tem menos sombra. Vou deixar ela com o volume mais avante mesmo, porque ela tem realmente um bordo de ataque aqui maior. Daí a mesma coisa a gente vai fazer com essa pequenininha aqui de vante. Beleza. Perfeito. Então, nós temos aí duas... Dois arranjos vélicos aí, né? Cascos iguais, mesmo barco com arranjos vélicos diferentes. Se você quiser, ainda dá pra fazer uma outra coisa. Vamos reforçar um pouquinho essa linha aqui da espicha. Vamos lá. Vou deixar aqui na mesma... Né? Mesma paralela. Fazer aqui sobre ela. Botar de novo na nossa... E vou fazer a nossa linha acontecer aqui. Pronto. Agora ela vai se destacar. Olha que bonito. Olha que bonito. Uma linha mesmo. Agora a nossa linha de espicha está pronta. Tá? Então, fizemos aí a nossa canoa. Se vocês quiserem, vocês podem compactar essas camadas que são coincidentes. Essas três camadas aqui que são coincidentes. Fica a critério de vocês. Ou pode deixar separadinho mesmo. Para vocês poderem trabalhar aí depois no futuro. Tá certo? Então, nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre concepção. Vamos falar um pouquinho mais desses barcos. A gente vai conversando. E se vocês tiverem algum comentário, não deixem de fazer no vídeo. Para a gente saber o que vocês estão achando. O que vocês querem que a gente faça. Que dúvida que vocês têm sobre esses processos. Ou se vocês fazem diferente. Comenta aí. Deixa seu like. Comenta no vídeo. E a gente vai se falando aí nos próximos. Tá bom? Até a próxima, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.